Seis filmes clássicos das antigas. O Último dos Moicanos, de 1992. O Último dos Moicanos é um filme de ação e aventura dirigido por Michael Mann. O filme é baseado no romance histórico de James Fillmore Cooper e se passa em 1757, durante a Guerra Franco-Indígena. O enredo gira em torno do caçador Nathaniel Poe, interpretado por Daniel Day-Lewis, também conhecido como Hulk, e seu grupo de guerreiros, incluindo seu amigo Xingashigu e seu filho Uncas, que são os últimos sobreviventes da tribo moicana. Eles encontram duas mulheres brancas, a inglesa Cora Munro, e sua irmã mais nova Alice, que estão viajando para encontrar o pai delas, o comandante do Forte William Henry. Enquanto tentam proteger as mulheres e escapar dos ataques dos franceses e seus aliados indígenas, Hulk e seu grupo também enfrentam conflitos internos de lealdade, amor e honra. O filme é conhecido por sua trilha sonora emocionante, bem como pelas cenas de batalha impressionantes e a atuação de seu elenco talentoso. No geral, O Último dos Moicanos é uma história épica e emocionante de coragem, sacrifício e sobrevivência em tempos de guerra. Os Garotos Perdidos, de 1987. Uma galerinha luta para salvar uma cidade de um grupo de vampiros. Boa noite, Sankyazuga! Encarando uma aventura de arrepiar. Os Garotos Perdidos, desta quinta, na Sessão da Tarde. Os Garotos Perdidos é um filme de terror e fantasia dirigido por Joel Schumacher. O enredo acompanha dois irmãos, Michael e Sam, que se mudam para uma cidade litorânea da Califórnia com sua mãe após a separação dos pais. Michael se envolve com uma gangue de motociclistas liderada por David, que acaba sendo revelada como um grupo de vampiros. Ele se torna um deles e começa a se afastar de sua família e de seu irmão, enquanto Sam tenta alertá-lo da ameaça sobrenatural que enfrenta. Com a ajuda de uma jovem chamada Starr e dos irmãos Frog e Edgar, Sam tenta encontrar uma maneira de salvar Michael e proteger a cidade dos vampiros. O filme é conhecido por sua atmosfera sombria e visual estilizado dos anos 80, bem como por suas cenas de ação e terror. Ele se tornou um clássico cult e influenciou muitos filmes e séries de vampiros que vieram depois. Os Garotos Perdidos é uma história emocionante e divertida sobre a amizade, a família e a luta contra o mal. Um Lobisomem Americano em Londres, de 1981. Festival de Filmes do SBT. Um jovem é atingido por uma antiga maldição. E nas noites de lua cheia, passa a viver um terrível pesadelo. Um Lobisomem Americano em Londres. Um filme com os mais incríveis efeitos especiais. Um Lobisomem Americano em Londres é um filme que mistura comédia e terror dirigido por John Landis. O filme conta a história de dois amigos americanos, David Kessler e Jack Goodman, que viajam para o interior da Inglaterra e são atacados por um lobisomem. David sobrevive ao ataque, mas começa a experimentar sintomas estranhos, como pesadelos e alucinações, antes de descobrir que se transformou em um lobisomem. Com a ajuda da enfermeira Alex Price, David tenta lidar com sua nova condição e impedir que outros sejam mortos pela criatura que agora habita dentro dele. O filme é conhecido por suas cenas de transformação do personagem principal, que se tornaram icônicas na história do cinema, além de seu senso de humor único e muitas referências ao folclore do lobisomem. Um Lobisomem Americano em Londres é uma mistura bem-sucedida de horror e comédia, que conquistou um grande número de fãs ao longo dos anos. Ele é um filme divertido e assustador que certamente vai fazer o público rir e gritar em igual medida. Crocodilo Dandy, de 1986 Crocodilo Dandy, na volta de Tela Quente, excepcionalmente quarta, dia 28, em virtude da transmissão do Oscar. Ele veio de muito longe, de um lugar onde os homens têm que ser durões. Cai fora, chifruta! Sempre soube encarar todo tipo de fera. É o tipo Tarzan. Luta com crocodilos, come cobras. Até enfrentar a selva da cidade grande. É que ele está armado. Eu estou armado. Crocodilo Dandy, as aventuras de um caipir australiano em Nova York. Um grande sucesso do cinema. Aprendo a temporada 90 de Tela Quente. Quarta, dia 28, 9 e meia da noite. Crocodilo Dandy é uma comédia de aventura dirigida por Peter Feynman. O filme conta a história de Mick Dandy, interpretado por Paul Hogan, um caçador australiano que viaja para Nova York com a repórter Sue Carlton para investigar uma história. Mick é um homem simples e descontraído, mas surpreende a todos com suas habilidades de sobrevivência e conhecimentos da natureza. Enquanto em Nova York, ele fica fascinado com a vida urbana e seus costumes, ao mesmo tempo em que se depara com muitas situações cômicas e mal-entendidos culturais. O filme tem muitas cenas engraçadas e marcantes, como a cena em que Mick usa seu facão para cortar uma lata de refrigerante em duas, ou quando ele pega um jacaré no metrô de Nova York. O filme também apresenta um romance entre Mick e Sue, que se desenvolve lentamente ao longo da história. Crocodilo Dandy foi um grande sucesso em todo o mundo e tornou-se um ícone cultural dos anos 80. O filme é uma comédia divertida e cativante que mostra como as diferenças culturais podem levar a situações engraçadas e surpreendentes. Jamaica Abaixo de Zero, de 1993 Jamaica Abaixo de Zero, essa equipe tá numa fria! E quem são vocês? A equipe jamaicana de trenó, senhor. E vai aprontar as maiores confusões, esquentando as olimpíadas de inverno. É hora de correr! Jamaica Abaixo de Zero, com John Candy, nesta terça, na Sessão da Tarde. O filme conta a história de um time de trenó da Jamaica que tenta competir nas olimpíadas de inverno. O filme é baseado em uma história real e segue a jornada do treinador desacreditado Irving Blitzer e seu time de trenó composto por quatro jamaicanos, Derice, Sanka, Junior e Yu. O time encontra muitos obstáculos ao longo do caminho, incluindo a falta de recursos, os preconceitos raciais e a forte concorrência dos melhores times de trenó do mundo. No entanto, eles são persistentes e determinados a realizar o sonho de competir nas olimpíadas de inverno. O filme apresenta muitas cenas engraçadas e emocionantes, especialmente durante as corridas de trenó, onde o time mostra suas habilidades e supera as adversidades. Jamaica Abaixo de Zero é um filme inspirador sobre perseverança e superação de obstáculos. É também uma comédia divertida e cativante que mostra que o sucesso pode ser alcançado por aqueles que estão dispostos a trabalhar duro e acreditar em si mesmos. Cocum, de 1985. Do espaço sideral para a Terra, uma surpresa. Nós temos que fazer alguma coisa. Tem gente de outro planeta por aqui. Três simpáticos velhinhos descobrindo os prazeres e delícias de uma fonte da juventude. A piscina não é aqui ao lado. Para a piscina! Cocum, uma fantasia extraterrestre. Oscar de melhor ator coadjuvante para Dona Mesh. Festival 25 anos. Amanhã, depois de tinta. Cocum é um filme de ficção científica dirigido por Ron Howard. A história começa com um grupo de idosos que vivem em uma comunidade de aposentados na Flórida, que encontram uma piscina abandonada nas proximidades. Eles descobrem que a piscina contém uma forma de vida alienígena que tem o poder de rejuvenescer e curar os seres humanos. Após entrar na piscina, os idosos começam a se sentir mais jovens e enérgicos, e começam a experimentar coisas que pensavam que nunca mais seriam capazes. No entanto, logo ficam sabendo que a piscina é de fato uma cápsula de hibernação que contém seres alienígenas que retornarão em breve para levá-la de volta para casa. Enquanto isso, um grupo de cientistas do governo descobrem a existência da piscina e tentam impedir que os idosos acessem novamente a água. O filme aborda temas como envelhecimento, amizade e a percepção da morte, bem como o choque cultural que os personagens experimentam quando são expostos a seres de outra galáxia. Cocoon é um filme emocionante e divertido que mistura ficção científica, comédia e drama. Ele apresenta um elenco de estrelas, incluindo Don Emish, Wilford Brimi, Rumi Cronin, Brian Dennery, Jessica Tendi e Steve Guttenberg. O filme recebeu vários prêmios, incluindo dois Oscars e um Globo de Ouro. Qual o seu filme favorito dessa lista? Deixa nos comentários, até o próximo vídeo, aquele abraço!